Sejam bem-vindos de volta aqui ao Modo Carreira com o Barcelona. Não vou falar que é um mini Modo Carreira, mas é o Modo Carreira mais rápido, é o Fast Modo Carreira, sei lá, alguma coisa assim. Rapaziada, fica ligado que hoje tem contratação, hoje tem começo lá, eu acredito, da La Liga e tem muita novidade pra vocês aqui no Modo Carreira. Então deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações e bora lá, Barça! Bom, vamos lá, hoje a gente começa aqui a nossa jornada na La Liga, rapaziada. Temos jogos contra o Valadolid, jogo contra o Real Sociedade e jogo aqui contra o Alavés. Contra o Alavés, dependendo como é que for a situação, eu posso de repente até mesmo simular e a gente vem cair aqui no jogo contra o Athletic Bilbao. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar do episódio, tá bom? Enquanto isso, eu vou tentar aqui a minha primeira contratação, que é o Kimmich, cara. O Kimmich, 26 anos, 90 de overall, tá jogando lá no Bayern de Munique ainda e eu vou tentar trazê-lo pra cá. Ele pode valer até 121 milhões de euros, é bastante grana, cara. Mas, como eu falei no vídeo anterior, temos o adversário, fortalecemos aí o nosso adversário Real Madrid e é o time a ser batido. Então o que a gente vai fazer aqui é fortalecer ao máximo o Barcelona, pra ver se a gente consegue aí, fechou? Então vamos lá, ele pode valer até 121 milhões. Eu vou oferecer aqui logo de cara, que como tá ali 73, eu vou oferecer ali 85 milhões de euros no Kimmich. Lembrando aí que tá difícil a situação, tem que aceitar o valorzinho mais baixo ali, né, Bayern? Tá difícil a situação, cara, a moeda dos países está caindo. Vamos lá, mano, vamos fazer um negócio bom aqui. Eu vou apertar aqui, então, 95, vou aumentar 10 milhões, vou apertar um pouquinho menos, 94 milhões e vamos ver aí se eles aceitam. 94 milhões e eles querem manter a pedida em 104 milhões de euros. Então eu vou aumentar essa pedida pra 96 milhões e 900. Vamos, Bayern, vamos fechar? 96, aí, beleza, tá fechado. Vamos ver agora se o Joshua Kimmich, Kimmich, Kimmich ou Kimmich, acho que é Kimmich, tanto faz, você que sabe, você que sabe. Vamos ver se ele vai querer vir aqui, ó, diretaço, sem corte, vamos, vamos, Kimmich. Vem aqui jogar no Barça, vem comigo, mano, vem comigo. Salário dele é de 200, mano, 200 pila, mano. Vou oferecer uns 300 pra ele ficar aqui, mano. O cara é monstro, ele queria ser crucial, é óbvio que ele vai ser crucial aqui, né, mano? Não tem como não ser, tem 26 anos, eu vou ofertar um contrato de 4 anos pra ele, né, até os 30. Isso, também é isso que ele queria, então também tá ótimo. Eu vou desconsiderar a multa e agora, chegando aqui o salário, cara, ele só quis ouvir, né? Opa, ele só quis ouvir, ele não quer saber de mais nada, mano. Eu vou ofertar 300 mil de salário semanal pra ele, será que ele topa? Será que ele topa? Ó, proposta justa, cliente insatisfeito, novo lateral direito, volante e meio campo, vai ajudar muito o Barcelona aqui. Seja bem-vindo, Kimmich. Olha o meu Borussão, olha o meu Borussão. Meu Borussão, eu deixei ele com verba, né, mano? Eu deixei o Borussão com verba lá, ele quer comprar o Marquinho, mano, mas não vou vender, não. Borussão, desculpa, cara, eu queria até te fortalecer, mas não vou, não, mano. E, ó, se liga, após duas ofertas rejeitadas do Everton e do Manchester United, o Bayern de Munique vem aqui tentar o Rakitic por 23, é o valor que ele vale, e os caras estão oferecendo 19,700. Mano, eu vou delegar pra tentar chegar aqui em 20, vai, 21, vai, 21 milhões. Vamos ver se a gente consegue 21 milhões aí no Rakitic e vamos ver se ele vai querer ir lá pro Bayern de Munique. Então vamos lá, rapaziada, com a chegada do Kimmich, o Busco vai aqui pro banco de reserva e o Kimmich... Olha lá, tá lá, mano, ele toma conta da lateral direita, vamos ver. Nossa, o Barcelona tá ficando forte, hein, mano? Olha isso, cara, esse Barcelona tá ficando embaçado. Falta um lugar aqui, um lugar do Jordi Alba aqui, cara, eu vou tentar trazer, acho que o Alaba, vamos ver. Vamos pra esse jogo aqui e depois a gente vê o que a gente vai fazer aqui, beleza? Que é jogo de La Liga, é jogo de estreia, mano. A gente vai estrear na La Liga contra o Valadolid, mano. Então vamos, vamos lá, Felipe Coutinho, eu vou de número 1 e eles também, rapaziada. Se liga aí, ó, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. A formação é essa, então o que a gente vai fazer? Vamos lá pra cima, mano, bora, Barça. Vamos começar com o pé direito, vamos começar aqui com a vitória. Um abraço pra você que curte o FIFA, tempo bom aqui na linda e próspera Barcelona. Não é novidade pra ninguém, porque eu sou o Thiago Leifert, tô aqui com o Caio Ribeiro na cabine de gol do FIFA. É a primeira rodada da La Liga Santander chegando, dois times fazendo a estreia hoje. Hoje tem Barcelona contra Real Valladolid. Ninguém pode cobrar muito na primeira rodada, mas não deixa de ser uma indicação de quem já tá começando com o time mais encaixadinho e de quem ainda precisa trabalhar muito pra fazer ajustes. Estilo de jogabilidade aqui, porque eu tô apanhando pra caramba aqui, velho. Tô apanhando pra caramba. Vai sair o Felipe Coutinho, vai entrar o Vidal. Vamos lá, Barça, vamos pra cima que eu quero estrear aqui com vitória, mano. Dembélé já pediu aí, ó. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé, na velocidade, meu irmão. Chega metendo o pé, chega metendo o pé. Vamos testar, a bola voltou, Neymar. Boa, boa, caramba. É isso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando. Vamos pra cima, Barcelona. Vamos pra cima, vamos mudar esse Barcelona e vamos fazer história. Vamos. Se liga aí, mano, Dembélé invadiu na velocidade, bateu a bola rebatida pelo goleiro. Foi lá do outro lado, caiu nos pés do Neymar. Segundo gol dele com a camisa do Barcelona, Neymar Júnior. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nas costas do Marquinho, quase que eu tomo o gol de empate, manos. Olha o Valadolid chegando. Rapaziada, tem espaço. Fecha, mano. Eu não consegui fechar, cara. Tomei o empate. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Real Valadolid empata numa cagada minha, né, mano? Eu não consegui fechar. Olha aí, ó. Eu não consegui voltar, mano. Não consegui voltar. Tá lá. 1x1, cara. Vidal meteu a bola pro De Jong. De Jong meteu lá com o Dembélé. Dembélé que vem fazendo uma boa partida hoje, cara. Boa partida do Dembélé hoje. Olha o Lautaro. Boa bola no Messi. Vamos, Messi! Messi! 2x1, rapaz. É pra você. É pra você. Lionel Messi. Vai Neymar, Messi e companhia ali em frente à câmera. Olha aí, o Dembélé tá jogando um bolão, cara. Meteu uma boa bola. O Lautaro fez ali o pivô. Conseguiu proteger e mandar pro Messi bater de primeira. 2x1, Barcelona. Gol do ET. Vidal. Boa bola. Anso Fati. Se liga, rapaz. Olha o menino. Olha o menino quase fazendo dele, mano. E ainda que... Puta, teve um rebote. Eu pensei que tivesse pego e eu parei a jogada. Mas o Anso Fati, a primeira vez que relou na bola, levou perigo, hein? Moleque, tem futuro, rapaziada. Conseguimos os três pontos aqui, rapaz. 2x1 pro Barcelona, mano. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o jogo foi sofrido, viu? Foi sofrido. Não foi fácil, não. Não pense que foi fácil, que não foi. Leonel Messi, 8,6. Ó, finalizei 12. Eles finalizaram 8. Bora, Barça. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar trazer aqui no lateral esquerdo. Vamos tentar a contratação do Alaba. Pode valer até 73 milhões e 200 mil euros. 73 é um número que eu quero bem abaixo disso. Bem não, né? Mas eu quero um número abaixo de 73 milhões. Eu vou começar ofertando aqui, ó, 55 milhões no Alaba. Vamos ver. Ele tá valendo ali 36. Eu acho que 55, não. Eles querem 68 milhões, mano. 68 milhões já é bem mais plausível do que 73, né? Então, eu vou ofertar aqui, ó. Vou abaixar aqui. 5 milhões a oferta. E 63 vai ser ofertado no Alaba. Não é ruim, mas acreditamos que 66 eu vou aceitar. Tá aceito. Vamos ver se ele vai querer vir pra cá pra jogar aqui no Barcelona agora. Vamos lá. Alaba. Ele quer a função aqui de importante, não é nem crucial. Muito bem. Vou aceitar a função aqui que o Alaba pediu. Enquanto isso, eu vou ofertar aqui. Ele tá com 29, 3 anos. 3 aninhos de contrato. Tá mais do que bom. Tá ótimo. É o que ele queria. Ele não quer incluir a multa. Então, eu aceito a não inclusão da multa recisória. E aqui ele delega salário, luva, aquela coisa, né? A gente remove o bônus, reenvia a oferta e vamos ver aí. Não era bem o que ele queria, mas tá aceito. Então, o Alaba já é mais um novo jogador que está chegando no Barcelona pra reforçar essa equipe. Rapaziada, então é o seguinte, ó. Deixei aqui um time reserva, entre aspas, porque o time é muito bom também, cara. E deixei um time titular. Mudado um pouquinho aqui o esquema pra ver se eu consigo achar a formação perfeita e aqui o estilo de jogo perfeito pra mim encaixar com o Barcelona, beleza? Essa é a resposta do Bayern de Munique aqui com o Rakitic, rapaziada. Vou aceitar 28 milhões e 900. Vamos ver se ele vai jogar lá na Alemanha. A Juventus tá querendo levar o Jordi Alba por 27 milhões e 300. Ele pode valer 35. Cara, mas eu vou recusar a oferta porque mesmo com a chegada do Alaba, eu vou precisá-lo aqui pro meu time reserva. Então, eu não vou liberá-lo tão já. Então, se liga aí, rapaziada. Por enquanto, a tabela tá assim. Tem bastante gente com os três pontos, com bastante gente que começou com vitória. Inclusive, o Real Sociedade tá ali na terceira colocação, que é o nosso próximo adversário. Barcelona tá ali na oitava colocação. O Real Madrid tá liderando pelo saldo de gol. O Real Madrid começou muito bem, deu uma goleada lá, fez quatro no seu primeiro jogo. Vamos pegar o Real Sociedade aqui e vamos tentar também fazer um bom jogo, cara. Vamos pra cima deles lá e vamos conseguir uma belíssima vitória. Se liga, eu vou jogar com o time nessa formação lendária. Cinco minutos, uma leve névoa. Névoa de leves. Barcelona, bora pra cima do terceiro colocado. Vamos fazer três pontos que a gente tem que bater o Real Madrid, hein, mano. Bora! É, rapaz, hoje tem estreia de novo aqui, mano. A Laba vai estrear pelo Barcelona aí. Se liga aí, o Real Sociedade e o Barcelona em campo. Vou cortar tudo aqui, ter a Stegen ali no close, na tomada. Vamos lá, rola a bola, a bola é dos caras. Bora lá, Barça, vamos. Ah, mano, o FIFA tá de sacanagem, rapaziada. Como que eu jogo? Como é que eu vou jogar, velho? Se eu sair, eu vou perder. Se eu sair, eu vou perder, mano. Eu vou ter que jogar o jogo todo assim, mano. Caraca, isso aqui não é nem dificuldade Ultimate. É super, hiper Ultimate, cara. FIFA tá de sacanagem comigo, hein. Ô, Donnie aí, pelo amor de Deus, cara. Olha a bola, olha a bola. Você quer ver, mano, fazer um gol assim? Vamos, vamos, vamos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Até assim, mano, até assim. E agora? Como é que eu faço, mano? Se eu sair do jogo, eu vou perder a partida. Vou ter que reiniciar o save, mano. Vou ter que reiniciar o save com 1x0 no placar, hein, mano. Rapaziada, tá 2x0, velho. Tá 2x0. Sabe o que acontece? Eu deixei assim, falei, vou brincar pra ver. No super difícil. Mas, mano, 2x0, cara. Olha aí, olha aí, cara. Três pontos quase conquistados aí. Você tá fazendo eu perder. Fiz gol com o Messi, fiz gol com o Neymar Júnior. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que reiniciar a partida, mano. Sair do jogo, fazer load no save. Ah, EA Sports. EA Sports. Olha aí, rapaziada, mais um, mano. Mais um, cara. Neymar Júnior faz 2 no ultra mega ultimate de dificuldade aqui. Eu nem tô mostrando muita coisa do jogo. Só tô mostrando os gols pra vocês verem o resultado. Porque como eu, pô, tava 2x0, né, mano? Eu não ia começar o jogo de novo, né, mano? E perder a oportunidade dos três pontos. Vitória fácil até aqui do Barcelona. Mesmo com o bug dificultando bastante. Porque tem a partezinha que dá pra enxergar aí. Cara, mas muitas vezes o jogador fica ali naquela parte branca ali. Que complica, viu? Mais um, mano. Olha quem, olha quem. Deixa eu ver se eu consigo sair, olha lá. Saída ali, ó. Lautaro, mano. Lautaro Martínez faz o gol dele no Barcelona. O Barcelona golei aqui na super hiper mega dificuldade. Com o baguio na frente. Baguio na frente é o nome do negócio aí, da transição. É baguio, eu tinha esquecido o nome de transição. Mas tá aí. Jogada aí do Neymar. Olha aí, ó. Ele ergueu a bola e o Lautaro chegou batendo de primeira ali, ó. Bateu bem ou a bola parece que tá dentro dele, mano? Ai, FIFA. Ai, ei. Pelo amor de Deus, hein? Quanto bug numa partida só, véi. Penalti, rapaziada. Penalidade máxima feita pelo Marquinhos. Tá difícil, cara. Não tá? Apesar do placar fácil, mano. Do placar elástico. Tá difícil conseguir a marcação. E nossa, mano. Eu acho que foi falta contrária, né, mano? Não era pra ter sido falta minha, não, mano. Não era pra ter sido falta minha, não. Será que eu vou conseguir pegar um pênalti desse jeito aqui? Será? Ah, eu vou pular em cima do bagulho, ó. Ui, eu pulei em cima do bagulho e não deu. 4x1. Olha o Grisma. Olha o Grisma. Deixou. Lautaro, faz mais um, Lautaro. Boa, mano. 5x1. 5x1. Com direito à transição ali. Dois gols do Lautaro Martínez, hein? Com transição e tudo na tela. Barcelona goleia. Eu acho que deu certo as mudanças que nós fizemos aqui. Apesar do Real Sociedade não ser um time, assim, extremamente forte. E eu acho que ficou bom, cara. Eu acho que ficou bom, tirando a transição aí na tela, não é mesmo? 5x1. Goleada aí com dois gols do Lautaro. Boa. 5x1. Ainda bem que eu não saí, né? Porque o saldo de gols ia ser muito importante aqui, já que o Real Madrid goleou no seu primeiro jogo. O Barcelona não goleou no primeiro, mas goleou no segundo jogo. Cara, excelente vitória do Barça aqui. Vamos ver como é que vai ficar a tabela. Rapaziada, se liga. O bug não sai nem no menu. Nem voltando pro menu aqui o negócio sai, cara. Então agora eu vou precisar salvar, sair do jogo e entrar novamente. Como você pode ver, eu saí do modo carreira. O bug continua. Vou sair do jogo pra ver se resolve. Então é isso, rapaziada. Eu saí do jogo, voltei e se acaso isso acontecer com você, segue isso que eu fiz, cara. Sai do jogo, entra novamente que provavelmente o bug vai sair. Se não der, desliga o videogame, liga o computador e liga novamente e inicia o FIFA novamente que pode ser que saia, beleza? Só fiz esse passo a passo também pra se acaso acontecer com algum de vocês, pra vocês saberem o que fazer, beleza? Rapaziada, o episódio terminou por aqui. Uma ótima goleada do Barcelona. O Barcelona, Neymar Júnior, assume a tabela da artilharia com três gols, rapaziada. Três gols em duas partidas e o João Félix também tá mitando. Três em duas também. Agora eu quero saber também aqui, mano, como é que ficou? Como é que ficou? Atlético de Madrid continua, continua não, na verdade, assume a liderança pelo saldo de gols. Caraca, mano. Sete gols aí. Muito bom. O Barcelona fica ali na segunda. Cadê? O Real Madrid não jogou ainda. Então, por enquanto, o Barcelona na segunda colocação, fechou? Espero ver você no próximo vídeo. Não se esqueça do like, de compartilhar e ativar o sininho. Fechou? Grande braço e tchau.